E agora vamos mostrar como foi o jogo do Atlético Goianiense no Estádio Olímpico, perdeu para o Xará de Minas Gerais. O Dragão recebendo o Galo Mineiro no Olímpico, com a presença de um bom público. A primeira chance foi na falta, Bruno Pacheco levantou, Roger Carvalho cabeceou por cima da meta de Vitor. O primeiro chute a gol foi do volante Marcão. E o primeiro gol foi do Dragão, Bruno Pacheco cobrou falta, depois o desvio, Igor pegou de primeira, fazendo um belo gol, 1 a 0 para o Atlético. Niltinho recebeu em posição legal, e na finalização Vitor fez grande defesa com o pé esquerdo. O Atlético Goianiense perdeu uma chance incrível com o Paulinho. Teve desvio do Vitor. Quem não faz, leva. Cruzamento na área, e Fred de cabeça empatou a partida. Doze minutos do segundo tempo, tudo igual no Olímpico, 1 a 1. O Galo cresceu no jogo, e Robinho finalizou na rede por fora. O zagueiro Gilvan não acreditou que estava livre e cabeceou sem força. Fred foi lançado, mas o goleiro Felipe ficou com a bola. No contra-ataque, bola na área, e Elias de cabeça virou a partida. Elias, para a vibração da torcida do Galo em Goiânia, 2 a 1 para o Atlético Mineiro. Que ainda teve 3 gols anulados, em 3 impedimentos. Primeiro Fred, chutou quando o jogo já estava parado. Depois Robinho, comemorou, mas não valeu. E Fred de cabeça, também anulado. Placar final, Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 2. Situação complicada do Atlético, não?